Na tarde de hoje a polícia militar aqui em Cacoal prendeu um suspeito de estar realizando diversos furtos de motocicleta aqui no município de Cacoal. De acordo com informações, o último crime que foi prescrito aqui na delegacia de polícia pelo infrator foi justamente de uma motocicleta FAM 150MZY7B67 de cor branca nesta semana em uma farmácia que fica na avenida Belo Horizonte. De acordo com as informações, imagens do circuito de monitoramento gravou toda a ação do infrator, sendo que ele deixou uma bicicleta no local e levou a motocicleta. Ainda durante a semana, ou seja, no final da tarde de hoje, uma pessoa viu esse suspeito com a motocicleta na avenida Malakita em um bar. Em posse das informações, os policiais se dirigiram até o local, porém a motocicleta não foi localizada. Mas o suspeito, com as mesmas características, foi localizado e durante a abordagem, o suspeito foi identificado como Emerson Feitosa, ele que é oriundo da cidade de Pimenta Bueno. Os policiais, então, em posse das informações, trouxeram o infrator até a delegacia, onde fizeram o registro da ocorrência desta situação. É importante ressaltar ainda que a motocicleta não foi localizada e os policiais trabalham na hipótese de tentar localizar este veículo e uma outra motocicleta também que foi furtada pelo mesmo infrator. Ele ainda chegou a tirar ondas ainda com os policiais aqui dentro da salinha da PM e tudo isso foi relatado no boletim de ocorrência. Ele relatou que a justiça ia soltar ele no próximo dia. Então, tudo isso foi relatado no boletim de ocorrência e ainda foi levantado que ele tem diversas ocorrências de furto no município de Pimenta Bueno, roubo. Então, é um infrator que realmente comete esse tipo de crime, mas ele acredita que sempre vai ficar impune dessas situações. Ele foi entregue ao comissariado de plantão e, posteriormente, foi encaminhado até o presídio local. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.